Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A tia gente tá com saudade. Quero poder ficar pertinho, mas logo esse dia chega, tá bom? Olha só, hoje a gente tem aula de matemática, aí a gente vai fazer a correção dos exercícios do caderno e da apostila, tá bom? E introduzir o conteúdo da página 11, que é a multiplicação com um dos fatores formados apenas por um algarismo. Então, a gente vai fazer a correção e também vai fazer, aprender esse conteúdo novo, que eu sei que vocês já sabem, tá bom? Crianças, aqui na página 10, que eu pedi pra vocês fazerem esse exercício do jogo rápido, super rapidinho, ó. Então, ó, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 100, 200. Olha, só acrescentar dois zeros aqui, ó. 2 vezes 1.000, 2.000. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 1.000, 5.000. Só vou aumentando os zeros. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 100, 700. 7 vezes 1.000, 7.000. E aqui, número 2, faça a decomposição dos números utilizando as multiplicações por 10, 100 e 1.000 conforme o modelo. Então, a, 3 vezes 1.000, mais 5 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. Então, 3 vezes 100, 3.000. 5 vezes 100, 500. 2 vezes 10, 20. 1 vezes 7, 7. Então, 3.527, ok? Então, B. Então, B. 8 vezes 1.000, 8.000. 0 vezes 100, 0. Todo número vezes 0, é 0. 6 vezes 10, 60. 4 vezes 1, 4. Somando tudo, 8.064. 1 vezes 1.000, 1.000. 9 vezes 100, 900. 0 vezes 10, todo número vezes 0, é 0, 0. Mais 5 vezes 1, mais 5. 1.905. 4 vezes 1.000, 4.000. 7 vezes 100, 700. 80 vezes 10, 8. Desculpa, 8 vezes 10, 80. 0 vezes 1, 0. 4.780. 9 vezes 1.000, 9.000. 3 vezes 100, 300. 4 vezes 10, 40. 6 vezes 1, 6. 9.346. Correção do exercício do dia 2, certo, crianças? Então, eu mandei essa folhinha pra casa e vocês deveriam fazer esse exercício. Então, número 1. Complete a tabela escrevendo os fatores de multiplicação correspondente ao seu produto. Então, aqui nós temos alguns resultados e a gente tinha que colocar o produto. Então, que número vezes o outro dá 6? Vocês podem colocar 2 vezes 3. 6 ou 3 vezes 2, não importa. Que número vai dar 18? 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, ok? 36. 6 vezes 6. Tem que saber a tabuada. 10. 2 vezes o 5 ou 5 vezes o 2. 24. 24. Poderia ser 2 vezes 12, 12 vezes 2. Qualquer número que desse 24 ali, certo? 32. Que número que a gente pode colocar aqui? 2 vezes 16. Ou 16 vezes 2. Ou 4 vezes 8. Vocês escolheriam o número, certo? Aqui, 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. Aqui, 3 vezes 3. Ou 1 vezes o 9, pode ser. Aqui eu posso colocar 1 vezes o 12. De novo, aqui o 24, ó. Aí, eu posso colocar outro número. Eu posso colocar 4 vezes 6. Tá na tabuada do 4. Aqui, 12. Eu posso colocar 4 vezes o 3. 21. 3 vezes o 7. 8. 2 vezes o 4. 40. 2 vezes o 20. 5. 1 vezes o 5. Certo? E aqui era só um exercício pra gente lembrar. Que quando eu multiplico por 10, eu acrescento um zero. Quando eu multiplico por 100, eu acrescento dois zeros. E por 1.000, três zeros. Então, 8 vezes 10. Então, vai dar 80. Um 8 mais um zero. 36 vezes 100. 3.600. Então, aqui, eu copio o número e acrescento a quantidade de zeros. Certo? Então, o que vai dar? 188.800. Aqui, 141 e acrescento um zero. Que vai dar 1.410. Aqui, 50. Aí, acrescento três zeros. Que vai dar 50.000. 77. 7, 770 vezes 10. 880. 880. E acrescento dois zeros do 100. Então, vai dar? 88.000. Aqui, 241 mais zero, zero. Que vai dar? 24.100. Vezes o 10. Aqui, 909. Acrescento dois zeros. Vai dar 90.900. Vezes o 1.000. 307.000. Acrescento três zeros. Vai dar quanto? 307.000. Então, essa foi a nossa correção dos exercícios que eu mandei pra fazer no caderno. Agora, feita a correção, a gente vai aprender o conteúdo da multiplicação, tá bom? Prestem bastante atenção e vamos lá. Então, nós podemos multiplicar pela adição, onde a gente vai somar os valores. Lá na apostila, na página 11, nós temos lá a 3 vezes 1.495. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai somar 1.495. 1.495. 1.495. E aí, a gente vai somar. 5 mais 5 mais 5, mais 5. 15. Deixo a unidade, subo a dezena. 9 mais 1, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 9, 28. Deixo a unidade, subo a dezena. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Deixo a unidade, subo a dezena. 1 mais 1, mais 1, mais 1, 4. Então, 4.485. Ou a gente pode fazer pela... Multiplicação. E aí, a gente pode fazer pela decomposição. Onde nós vamos decompor os valores que compõem... Esse número. Então, quais são os valores? 1.000 mais 400, mais 90, mais 5. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 vezes o 1.000. 3 vezes o 400. 3 vezes o 90. 3 vezes o 5. Então, vai ficar como? 3 vezes 1.000, 3.000. 3 vezes o 400, 1.200. 3 vezes o 90, 270. 3 vezes o 5, 15. E aí, a gente vai somar tudo isso. Vai ficar 5, 8, 4 e 4. Dá o mesmo resultado. Tá vendo? Pode parar. Podemos também multiplicar usando o algoritmo usual. Que é o que a gente vai usar daqui pra frente, certo? Por que que a gente vê esses exemplos? Pra ver que é mais fácil assim do que a gente decompor, do que a gente somar. Dependendo do tamanho do número, é mais fácil multiplicar dessa forma, tá bom? Então, qual seria o nosso número a ser multiplicado? 1.495 vezes o 3. Então, a gente vai fazer a multiplicação. A gente faz 3 vezes 5. Aqui, a gente precisa saber a tabuada do 3, certo? Então, 3 vezes 5, 15. Eu deixo o 5 e subo o 1. Vou multiplicar o 9 agora. 3 vezes 9, 27. 27 mais 1, 28. Deixo a dezena. Oh, perdão. Deixo a unidade e subo a dezena. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Eu deixo a unidade e subo a dezena. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Deu o mesmo resultado, 4.485. Então, daqui pra frente, a gente vai multiplicar dessa forma, certo? Então, meu produto é esse que deu no meu resultado. Bom, crianças, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendam bastante, tá bom? Até a próxima aula. Um beijo! Um beijo!